Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa Aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixou Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Princesa Linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Você é linda Você é linda Amada do Pai Amada do Pai Alguém igual a você Não veja mais As linda Tentando Espera Aos óleos do Pai Aos olhos do Pai Ciências dem 위에